Boa noite a todos, são 22 horas e 4 minutos dessa terça-feira 17 de março de 2020 e eu gostaria de enfatizar que não existe nenhum caso confirmado de coronavírus em Porto Velho. Nós temos sim 27 casos suspeitos, são 11 em Porto Velho, 9 em Ariquemes, 2 em Vilena e 5 em Giparaná. Nós estamos saindo agora há pouco da Secretaria de Estado da Saúde, do CPA e o que estão dizendo por aí é fake news. Quando tivermos um caso, com certeza vamos avisar para a nossa população que nós não queremos esconder nada de ninguém. Um abraço, fiquem todos com Deus.